Uma declaração de líder à bancada do PT. Senhor presidente, senhores e senhores vereadores, hoje é minha última declaração aqui nesta casa, depois de quatro anos aqui de trabalho intenso. Nesse meu último grande expediente, nesses quatro anos, eu gostaria aqui também de fazer um relato do que foi o meu trabalho aqui nesta casa. Eu me propus a trazer aqui algumas coisas talvez diferentes do ser vereador. E o meu trabalho, nesses quatro anos, eu apresentei 30 projetos de leis e emendas, porque eu tinha uma proposta de não só vir fazer novas leis, porque Caxias não precisa de novas leis. Nós temos na Câmara de Vereadores, no município de Caxias do Sul, em torno de 9 mil leis. A minha proposta era rever as leis anteriores, reformá-las, pegar o código de posturas, atualizá-lo e assim foi esse o meu compromisso, além, é claro, de projetos de leis. Eu coloco dois, como o vereador Adiló também citou os projetos muito importantes do vereador Adiló e que eu espero que o governo Adiló coloque isso em prática, vereadora Paula, que é a regulamentação, e me proponho a auxiliar isso, a regulamentação do projeto Escola Melhor, Sociedade Melhor, na qual foi aprovado no governo do prefeito Daniel Guerra, mas que nunca foi regulamentado pela administração do governo, para que qualquer empresa, para que qualquer pessoa física que queira auxiliar, ajudar em infraestrutura ou doar qualquer que seja o material para qualquer escola municipal, possa diretamente com o diretor, sem passar pela burocracia. Esse projeto já existe no Estado, e esse projeto também foi aprovado aqui por esta Casa. E um outro projeto também é a formação de uma comissão, no início do ano, entre direção, CPM, a ESMED, para que façam uma avaliação na estrutura de cada escola municipal. E esta avaliação depois, este relatório, vem aqui para esta Casa, para a futura Comissão de Educação, e que se faça esse trabalho em conjunto para analisar, já no início do ano, como é que estão as estruturas de todas as escolas do município. Esses foram dois projetos que eu gostaria de citar. Fiz 29 indicações para o Poder Executivo, participei de 17 comissões, entre permanentes e temporárias, ao longo de quatro anos. Acredito que ativamente. Fui presidente por dois anos da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Lazer e Turismo e Inovação, em 2018 e 2020. Permite uma parte, vereador. E fiz, e espero que os colegas que ficarem aqui o ano que vem, façam no mínimo isto, 392 relatórios, participei de 302 relatorias de projetos, entre a CCJL, a Comissão de Educação, Constituição e Justiça, e também depois participei durante dois anos com o vereador Tuígo na nossa Comissão de Desenvolvimento Econômico, participando de todas as audiências, vereador Tuígo, e em todas elas, falando e participando ativamente. Esse é o trabalho de um vereador. Esse é o trabalho de um vereador. Felipe, vereador Felipe, por favor. Vereador Périco, quero, primeiramente, lhe cumprimentar pelo mandato e dizer que nós sentiremos a falta, principalmente as suas lutas pela educação, pelo empreendedorismo e pela desburocratização do processo, mas, principalmente, pela fiscalização que o senhor fez ao Poder Executivo, que é uma das principais funções do vereador. Então, tive a alegria de ser vereador com o senhor, nós somos amigos há bastante tempo e acabamos ocupando uma cadeira aqui junto na Câmara de Vereadores, o que, para mim, foi um grande orgulho. Então, quero lhe desejar sucesso na sua vida, ainda mais sucesso na sua vida privada. O senhor é professor e tenho certeza que é muito reconhecido por isso também. E tive a alegria, sinceramente, de ter sido seu colega aqui dentro. Nós temos uma amizade de muito tempo, não só lá do Caxias, mas de outras situações. Então, tive a alegria de ter o senhor como colega aqui e sei da sua luta por esses setores, principalmente a questão da educação e a fiscalização do Poder Executivo, que são funções extremamente importantes dos vereadores. E que o senhor fez a sua parte com o Maestria. Então, quero deixar aqui o meu abraço e a minha alegria de ter trabalhado com o senhor aqui durante esses quatro anos. Obrigado, vereador Felipe. Também queria te agradecer a ti e a Gladys por fazerem parte da nossa bancada, o DMDB, onde nós trabalhamos durante quatro anos de uma forma muito intensa, muito ética. Isso é importante, muito ética, muito unida. Além desse trabalho, eu fiz uma viagem para a Itália, com as minhas custas, a convite da região da Lombardia. Fui lá representar esta casa e esta cidade, junto à região da Lombardia, junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. fui no Conselho da cidade de Arezzo, também ver como é que era o trabalho dos vereadores numa cidade italiana. Tive a oportunidade de representar esta casa por duas vezes em viagens à Brasília, uma vez com a vereadora Paula Iores e outra vez com o vereador Ricardo Daneluz, onde, em Brasília, visitei o Ministério da Saúde por duas vezes, Ministério da Cidadania, Anatel, ANAC, Secretaria de Esportes e, por duas vezes, Congresso Nacional, falando com vários deputados e senadores para trazermos para a Caxias do Sul investimentos e também, infelizmente não, felizmente, recursos que o Hospital Geral tanto precisa. Participei de várias representações em nome da Câmara de Caxias, na Assembleia Legislativa, no Governo do Estado, em todas as entidades representativas da sociedade. Participei ativamente por dois anos do MOB e Caxias com o maior prazer também, não só como cidadão, como vereador, mas, principalmente, como cidadão. Inclusive, representei a nossa cidade, porque não tinha representante do Executivo, quando estávamos discutindo em Torres a questão do porto de Arroio de Sal. e eu estive lá representando e falando em nome desta Casa. Quando o prefeito Cassina me convidou, eu não me furtei a participar por três meses de uma reorganização da Secretaria da Cultura. Nós assumimos a Secretaria com um corte de um milhão de reais. Só para os senhores terem ideia, a orquestra, nos últimos três anos, cada ano era de R$ 850 mil, somente a orquestra de Caxias do Sul. Só a orquestra. Este ano, quando eu assumi como secretário, o prefeito Cassina colocou assim, R$ 800 mil para tudo. Não só para a orquestra. E para não fecharmos todas as atividades, ficamos dois meses negociando com a companhia de danças, com a orquestra, conversando para que nós encontrássemos soluções para que nós não viéssemos a fechar essas três ações importantes da Secretaria da Cultura. estávamos preocupados que não teríamos Feira do Livro, porque todas as tendas que já estavam licitadas foram passadas para a Secretaria da Saúde devido à pandemia. E fico feliz quando eu vou na Feira do Livro e vejo ela agora ocorrendo. Isso é um trabalho que começou lá no início do ano. O trabalho foi intenso, gratificante e honroso. Mas me parece que tudo isso se dissolve quando o eleitor não vê ou não procura saber o que nós fazemos aqui nesta Casa. Eu respeito aqueles políticos assistencialistas e populistas, mas tenho a convicção que com essa forma de se fazer política a nossa sociedade não avançará. Eu quero agradecer a todos os servidores desta Casa pelo apoio e respeito com que me trataram e espero ter tido a mesma postura com todos. Agradeço aos colegas vereadores que me acompanharam nesses quatro anos em muitas discussões, votações e decisões importantes que tivemos que tomar. Aprendi a respeitar muito com cada um, com suas experiências e seus conhecimentos. Quero agradecer a minha equipe pelo empenho, dedicação e coleguismo. Saímos vitoriosos, pois a nossa amizade será eterna, já a política não é eterna. Obrigado, Fábio, Sandro, Luciane, Maurício, Pedro, Georgia e Gustavo. Eu tenho certeza que vocês deixarão muitos amigos aqui nesta Casa. Eu quero agradecer também a minha família pelo apoio e pela compreensão de ter estado comigo durante esses quatro anos. E também aos colegas, só para finalizar, eu fico na história desta Casa porque eu tive a oportunidade, senhor presidente, só para finalizar, de presidir, talvez, a sessão mais importante até hoje da história de Caxias do Sul, que foi aquela sessão que nós realizamos extraordinariamente na Casa da Cultura, quando ali, então, esta Casa elegeu de uma forma excepcional o prefeito Cassino e o vice-prefeito Eloy Frisco. Eu tive essa grata satisfação de comandar todos os meus colegas vereadores, se assim eu posso dizer, mas fiz da forma mais ética e honrosa que eu tive que fazer e tinha que fazer. E assim eu aprendi com meu pai, que foi aqui vereador e presidente desta Casa, e assim eu acredito que eu mantive durante meus quatro anos. Então, eu gostaria de agradecer a todos vocês, meus colegas, e, é claro, agradecer ao município de Caxias do Sul que me deu a oportunidade de ser vereador por quatro anos. Obrigado.